Vamos agora clicar aqui no menu de clãs, criar um clã, clique aqui para criar um clã e o nome dele vai ser Música Olá, sou eu, sou eu, sou eu, que fala dentro dessa vez para um vídeo para vocês, muito divertido de Nexus Clã Essa série que vocês amam pra caramba, e hoje eu vou deixando aí o seu beijo like, gente, aproveitando, segue no Twitter e no Instagram que é muito importante Olha só, gente, hoje estamos aqui para fazer algumas coisas que no caso é muito legal, olha só Primeiramente, a gente vai comprar algumas coisas com esses villagers e, segundamente, a gente vai fazer o nosso poderoso clã, gente E, ó, vamos lá então fazer o que tem que ser feito, né, gente Eu tava percebendo uma coisa, gente, olha só, tá vendo essa minha picareta aqui? Então, ela, é, ela é fortuna 3, eficiência 3, só que tem um problema nela, ela tá queimando muito rápido, gente, saca só Ela já tá quase na metade, tá ligado? É, nem tanto assim, mas tudo bem, né, ela tá quase na metade e isso é muito ruim, gente, saca só A gente tem que tentar, é, deixar ela pelo menos um pouquinho forte, é, resistente, né Então, a gente tem que tentar encontrar um village que tem eficiência, tá ligado? Não, quer dizer, é, um breakable, que no caso é... Achei, achei, achei! O duro que a gente vai precisar de um livro, pera aí, eu preciso de um livro, então Ah, livro, ah, tá, preciso fazer uma crafting table E eu acho que eu tenho o material pra fazer um livro, gente, se eu não me engano, eu tenho Tá, olha só, vamos pegar aqui, colocar aqui e, prontinho Ah, se eu não me engano, como é que faz um livro, é, é, papel ali e cor e volta Não, 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 calma, 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 como é que era? Eu esqueci, calma, será que é cor aqui e papel e volta? É, é, aparentemente é isso mesmo, tá, então tá, olha só, agora a gente tem um livro, preciso encontrar aquele village de volta Ah, Death Spider, não, ó, ele já sumiu já, caramba Ele não quer vender nada, não? Ah, tem como ser, se... Ah, eles querem alguns negócios, calma Ah, deixa eu ver, Fatin'Fly, não é esse Será que é aquele ali lá em cima? Será que ele escalou a montanha, rapaz? Pera aí, vem cá, rapaz, vem cá Calma aí, sobe aqui Calma, é você? Não, não, não é você, mas ele vende um livro de Ficicista 3, que é muito bom Deixa eu ver, é perigoso ele estar entrado dentro da casa, gente, que é bem provável isso acontecer, na verdade Ah, e você? Você? Não, Flame Ah, Death Spider Oi, é você, amigo? Não, é ele também Calma, será que é esse daqui? É esse aqui, beleza Caramba, eu tava com medo de perder ele, gente Coloca aqui Paul Unbreakable Ah, moleque, agora a gente tem um livro de Unbreakable Só tem um problema A gente precisa de ferro pra... Ah, a gente faz... é... como a gente pode dizer pra vocês? Caramba, eu esqueci a palavra Ai, meu Deus do céu Pra a gente conseguir colocar o encantamento dentro do... da nossa picareta, tá ligado? E pra isso, a gente vai ter que encontrar alguns ferros Tipo, um... não tanto assim, mas... Tipo, se eu não me engano, é... deixa eu lembrar É... 9, 18... A gente vai precisar de uns... uns 2 packs, alguma coisa Se eu não me engano, um pack, algo do tipo Porque... é... basicamente Precisa de bastante iron pra fazer Uma... daqueles... caramba, eu esqueço fácil Uma... bigorna É, bigorna Caramba, eu tava esquecendo o nome da bigorna Quem... nossa, eu sou muito idiota Muito idiota, pelo amor de Deus Tá, vamos descer aqui E ó, já tem o ferro aqui, beleza Já tá começando bem a situação já Descer aqui Ah... Ah... aqui não Tá, aqui não tem nada Deixa eu ver Calma, preciso acender aqui Tá muito escuro Beleza Ai! Sai daqui Ai, bicho feio Ai, não Ai, não, 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 não Ai, rapaz Ó, o problema dessas cavernas aqui são os esqueletos Eles são muito fortes, gente Tipo, é... eles atiram de longe Enquanto você tá com uma armadura meio fraca É muito ruim Inclusive, que bom que eu não tô com uma armadura de diamante, né? Lembra? No segundo episódio, ou no primeiro Eu consegui aquela armadura de diamante E eu acabei guardando no ender chest Que bom, porque Provavelmente eu já teria perdido ela, né? Se... tipo, ela teria quebrado fácil e tal Vocês tão ligado como é que é, né? Calma Aqui não Eu tive uma ideia Eu tive uma ideia melhor, gente Vamos fazer o seguinte, olha só Eu quero negociar com alguém Então vamos lá negociar com alguém Pra ver se eles dão ferro pra nós, né? Então, gente, olha só Eu tive uma ideia pra gente conseguir nossa bigorna Que no caso, se eu não me engano Nessa casa aqui Ela tem uma bigorna, gente Não sei se vocês sabem Mas ela tem sim uma bigorna Que no caso É essa daqui, né? Então não vou precisar Pegar ferro Não vou precisar fazer isso nada Porque a gente já tem uma bigorna, tá ligado? Vou pegar nessa casa aqui Então, caramba Essa casa aqui me ajudou Muito, 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 muito mesmo Tá Olha só Vamos colocar ela aqui no chão Por enquanto Para a gente fazer isso Eu tomara que eu tenha nível suficiente Porque eu não tenho muita certeza, na verdade, né? Tá Vamos colocar aqui E a gente tem Unbreakable Na nossa Picaracas Caramba, gente Que bom que agora a gente tem Esse É... Encantamento da nossa picareta, né? Gente Vai servir bastante agora Tá Eu vou até fazer o seguinte, gente Olha só Vamos já colocar A nossa armadura Oficial Porque Eu tô ligado Que vai rolar Algumas coisas Mais pra frente, né? Então É bom a gente colocar A nossa armadura de verdade Pra evitar Morrer nesse negócio aqui Calma Deixa eu subir aqui Em cima da árvore Pra não vir Nenhum mob me atacar, né? É... Tá Deixa eu subir aqui Vou colocar Barra Não, pera, pera Barra Ender chest E aí Eu vou pegar A minha linda Armadura De volta Calma aí Vamos pegar aqui A nossa armadura De volta De volta E tacar Essa daqui No lixo Sai daqui Prontinho Prontinho Uhul Agora As outras vezes Volta A nossa Linda armadura Do poder Da moda Olha só Vamos fazer o seguinte Vamos botar Outro ender chest E a gente vai pegar A nossa espada De volta Beleza, gente Por enquanto Só isso daqui Já serve Vamos dar Barra Spawn E aí A gente vai voltar pra lá E criar O nosso famoso Clã Calma aí Beleza Vamos agora clicar Aqui no de clãs Criar o clã Clique aqui Para criar o clã E o nome dele Vai ser Batateiros Ba Não, como é? Batateiro Batateiros Pronto Batateiros Tá certinho Beleza É O seu clã Criado com sucesso Para entrar no menu Digite Barra Clã Tá Meu clã É batateiros Ah Customizar Nexus Comandos Barra criar Barra entrar Barra convidar Ah Meu Deus do céu Que legal Agora a gente pode Convidar as pessoas Para o nosso clã Agora eu tenho Lendo clã E tá Nossa Quase todo mundo Aqui no servidor Caramba Meu Deus do céu Olha só A gente é o líder Do clã Dos batateiros E agora A gente vai precisar Criar uma base Gente Porque Vocês estão ligados Que É Meio que a gente Sempre precisa Tá ligado A gente precisa Criar uma base Para ter o nosso nexus Inclusive Como é que faz Para criar o nexus Eu na verdade Eu não sei Pera aí A gente precisa Saber disso ainda Calma Vamos voltar aqui Calma Vou dar barra clã Será que já serve Barra criar Barra sete Eu não sei como é que dá Barra Calma Barra criar Barra nexus Ah tá Eu acho que é ali Tem que dar barra nexus E aí cria Se eu não me engano Algo do tipo Deve ser mais ou menos isso Inclusive a gente precisa Comprar algumas coisas Com o dinheiro que sobrou Deixa eu ver Calma Primeiramente eu vou vender Algumas coisas Vou vender isso aqui Vender isso aqui Coisa que eu não vou utilizar E aí eu vou poder comprar Algumas coisas Que realmente eu vou utilizar Né gente Tá Vamos loja E aí eu vou em construção Porque eu vou pegar alguns blocos Para a gente construir A nossa base Vamos ver um bloco Bem legal Para a gente pegar Eu acho que bloco de endstone É o melhor bloco Porque eu não sei se vocês sabem Mas bloco de endstone É o bloco mais resistente Que tem Né Então vamos comprar Esse bloco de endstone Eu vou pegar Uma boa porção De bloco de endstone Tá Vou pegar mais um pouco Assim Só um pouquinho E beleza Pegamos um pack E e-mail Para a gente fazer Algumas coisas Ah Vamos pegar Ah Obsidian Obsidian Ser muito bom Na verdade Né gente Tá Vamos pegar Ah Moonstone Porque Para a gente disfarçar Nossa base Pegar Pegar bastante Moonstone Pegar Ah Eu vou pegar Deixa eu ver Uns dois packs Dois packs Já vai dar Já O duro que está Com o nosso dinheiro Mas qualquer coisa Depois a gente vai lá E compra mais coisa Tá Por enquanto Eu acho que isso aqui Vai servir Para a gente fazer A nossa base É Vou começar a fazer ela A gente vai ter que colocar Nosso nexo lá Infelizmente Eu não vou poder mostrar Para vocês Porque senão Eu tô ligado Que vai ter gente Que vai falar Para o pessoal Onde quer Tá ligado Isso daí É uma coisa muito ruim Porque Eu queria tanto Falar para vocês Aonde vai ser meu nexo Só que Tipo Não é que eu não confie em vocês Mas sempre tem um Ou outro Que é inscrito No canal De outras pessoas É No caso De Gozo Do João Do Edu De todo mundo Então Eu tenho medo De vocês contarem Para eles Então Vamos fazer O seguinte Gente Olha só Então Vamos fazer o nosso nexo E A gente vai defender Ele o máximo possível Deixar ele o mais protegido possível Porque Vai rolar Algumas coisas Muito perigosas Daqui para frente Gente Mas pessoal Olha só Caso você tenha gostado Esse vídeo já sabe Deixe aí o seu beijo No like Compartilhe para seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui